Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e hoje trago para vocês mais indicações de canais que estou sempre presente aqui. Hoje trago minha amiga Eva Brito, espero que vocês gostem dos conteúdos dela que é bastante interessante. A história devida dela é uma guerreira, uma luta contra o câncer e a vida dela lá no interior do Ceará. Minha amiga Oberlei de Coelho está em busca dos seus primeiros 500 inscritos, gente, vão lá se inscrever, vocês vão adorar conhecer. Ela é uma gatinha que adora arrumar a casa dela, cuidar do lar dela, do filho dela. A história de Samuel é linda, vão lá conhecer como foi que Deus concedeu esse milagre para ela. A minha amiga Artes da Dani está em busca do seu canal, gente. E o número dela chega aí pelo menos aí aos seus 750 inscritos, 800 inscritos. Vocês vão mostrar os conteúdos que ela traz lá. Ela traz todo o conteúdo para festas e dicas maravilhosas. Ela traz as decorações próprias e dicas para festejar aí cada memoração. Larzinho da Ana. Essa é a minha amiga, Narute Santos. Ela é louca, gente. Essa é a minha amiga. Vão lá conferir. Vão lá conferir. As loucuras também estão fazendo essa mulher para um reality, gente. Passar sete dias numa ilha lá no Maranhão. Vão lá conferir. Vai passar no programa dela, no Instagram dela e no canal dela. Esse programa. Ela vai concorrer a 10 mil reais numa ilha. Renata Silva, uma dona de casa, guerreira, batalhadora. E vai aí mostrar aí para vocês a luta diária dela com suas rotinas de casa e cuidados com sua filhota. E o filhinho dela também. Ela está em busca dos seus primeiros 500 inscritos, gente. Vamos lá dar aquela força, dar aquele abraço. Minha amiga, Meia Yelma Contras. Ela é uma mulher batalhadora de redes. Descobriu aí quando o Júlia era bebê, a diabetes da Júlia. E vem mostrando para as mamães os alertas que fizeram ela levar a Júlia para o médico e descobriu, né? E também traz vlogs, receitas, rotinas, bate-papo. Muito interessante o canal dela. Vamos lá conferir. Canal da Fiona. Essa gatinha apresenta de tudo um pouco. Vida simples na roça, receitas, mostra passeios. Vocês vão amar conhecer. Vão lá, não vão se arrepender. Deixa aquele abraço e acompanha essa gatona. Ela está sempre por aqui também. Larda Ló, minha amiga Ló. Gente, Luiz está aí desenvolvendo um projeto belíssimo de educação alimentar e vlogs de rotinas dando de casa. Já, já, ela bate um K. Vamos lá ajudar a nossa amiga aí guerreira e bater um K. Vocês não vão se arrepender. Vão gostar bastante dos vlogs dela. É muito bom o conteúdo do canal dela. Na casa da Linda. Minha amiga Olinda. Gente, ela era depois do canal, ficando em casa e agora mudou o nome. Na casa da Linda. Vão lá conferir os conteúdos dela. Vida na roça, simples, dicas maravilhosas para o nome de casa. Vlogs interessantíssimos, receitas. Então, seu fogãozinho a lenha. Vão lá conferir. Se inscreve e vamos ajudar a bater os primeiros 500 inscritos. Renata Laine, minha gata. Ela trabalha com artes e festas e também dá aula em casa particular. Vão lá conhecer um pouco desse lado festeiro dessa gata. Ajudar ela a bater os 500 inscritos dela. Ela está com a playlist aí de Samuel, tema Jogos. Certo? E em breve, três palavrinhos do sobrinho dela. Genaína Vieira, cuidando do lar. Essa gata, ela arrasa nos conteúdos dela de casa. Ela mostra tudo um pouquinho, receitas. Interessantíssimas as coisas que essa mulher faz, que essa mulher louca que nem eu, gente. Vamos lá ver o que foi que ela fez no cabelo. Ela está que nem eu, gente. Está quieto num canto, dá uma loucura. Vamos lá, mexe no cabelo e a gente tem pau, gente. Mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá conhecer essa amiga linda. Ana Bonilha, minha gatona. Ela é uma pessoa maravilhosa, guerreira esforçada, mamãe empreendedora, mamãe festeira e mamãe arteira. Vão lá conhecer, se inscrever e participar aí do cantinho dela, que é maravilhoso. Ela traz cada coisa linda no cantinho dela sobre isso. Vamos lá conhecer. Minha amiga Jane Oliveira, mãe do Gabriel e do Rafael. Ela está com a playlist agora do tema brinquedo, se não me engano, é para o Rafael, tá? E vocês vão amar os personalizados que essa mulher faz, as festas lindas que ela faz lá do lado da mamãe festeira, nesse cantinho dela. Vamos lá ajudar essa gatona a chegar aí nos seus 600 inscritos. Angélica Rangel. Receitas deliciosíssimas de dar água na boca. Quando você olha, você só falta pular dentro da tela para provar também, né? Vamos lá conhecer, anotar algumas receitas. Eu segui essa gatona. Ela está sempre por aqui. E, gente, vocês não vão se arrepender. Vamos lá dar aquela força. Minha amiga Lilia Ferreira Artes, minha gata que arrasa em tudo que faz. Gente, ela está com uns vídeos aí do casamento. Ela arrasou, simplesmente arrasou com boca de Santo Antônio. As lembrancinhas das daminhas de honra. Olha, quem quiser dica para casamento, de lembrancinha, vamos lá ver os passapassos dessa mulher, que essa mulher andou apontando. Não vão se arrepender. A Pé Parque Firenze por Adelene Lima. Essa mulher é muito batalhadora, muito guerreira. Ela toma conta da sua filhota aí, com seus trabalhos em casa. Está aí comprando seu apartamento junto com seu esposo. Mostra vlogs de rotina dela. E a rotina dela de encomenda também, com delivery em casa. Vamos lá pegar umas dicas com essa mulher e pegar as receitas. Vocês vão amar conhecer. Recheiras Sanzis Channel. Gente, eu não sei se é assim, tá? Que fala todo assim, mas esse rapaz, vocês precisam conhecer esse canal dele. É maravilhoso, gente. A cultura dele é maravilhosa. Não sei o certo com a cultura dele, mas gente, é músicas de lá, é imagens do local onde ele mora. Vocês não vão se arrepender de conhecer. Vão lá abraçar ele. Ele está sempre por aqui também. Lu, dicas e tutoriais. Quem quiser dicas para iniciantes, vão lá na Lu. Ela sempre traz alguma atualização sobre o YouTube e a nossa querida plataforma. Ela ajuda vocês a decifrarem também algumas coisinhas que a gente, quando começa, não sabe, né? Então ela vem com as suas dicas aí maravilhosa para nos ajudar. Vamos lá ajudar ela a bater os seus primeiro 1K. Sandrinha pagando. Essa gata arrasa, gente. Sabe o que é arraso na cozinha? Cada receita é maravilhosa. Vocês não vão se arrepender. Gente, é de dar água na boca. Ela é muito animada para cima, guerreira. E deixa a gente louca com essas receitas de essa mulher. Vamos lá conhecer? Cachulé. Essa daqui é nova no pedaço, mas já deixo aí minha indicação para vocês. Porque essa mulher é simplesmente top. Ela faz cada mês a posta linda. Vlogs interessantíssimos. Vocês precisam conhecer. Essa mulher servida nos 30 e 31. Larissa Biolo, minha gatona. Vamos lá ajudar essa mulher a bater os seus 5K. Mãe da Laura, guerreira. Ela mostra aí. Sua rotina de trabalho, do dia a dia. As lancheirinhas da Laura. E também uma fase que eu estou passando por isso. Vou abordar um pouco mais futuramente. Já adianto para vocês que é sobre afuno, gente. Os nossos filhotes aí que tem problema aí no atraso na linguagem. Tá? Vão lá conhecer e acompanhar. Fran Santos, essa guerreira. Essa mulher batalhadora aí. Tá em busca dos seus 100K. E também ajeitar a sua casa. Então, gente. Vamos lá conhecer essa mulher. Acompanhar ela. Vamos deixar nosso like. Deixar nossa inscrição lá garantida. E acompanhar ela para ajudar, assim, ela a conquistar a casinha dela para as suas pequenas. Anísia Rodrigues. Minha amiga gatona, gente. Vocês não vão se arrepender de conhecê-la. Dá cada dica top. Cada receita. E a luta diária dela. Essa mulher é uma guerreira. Como ela cuida da sua filhota, Laís. Espero que vocês tenham gostado. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.